Quem já não olhou um calendário em casa e tinha em cima dos dias da semana S, M, T, W, T de novo, F, S, enfim É lógico, a gente sabe que é porque tá em inglês, são as iniciais do inglês Mas quais são os dias da semana em inglês? Muitas vezes no seu hotel, no seu restaurante, você vai precisar falar dos dias da semana De que dia você trabalha, o cliente quer saber se pode voltar no dia seguinte, que é domingo Você quer falar que você trabalha de segunda a sexta Como é que eu falaria isso, então? Primeiro tem uma curiosidade, o de segunda a sexta, ou de tanto a tanto No inglês a gente usa o from, to Então, por exemplo, de segunda a sexta, a gente vai falar From Monday to Friday, certo? De segunda a sexta Então, Monday, já adiantei, segunda-feira, Friday, sexta-feira Posso começar do começo com o domingo, que é o meu dia predileto da semana? E aí, o domingo é o primeiro dia da semana ou é o último dia da semana? Essa pergunta é difícil, cara Nunca pensei nisso Pra mim é o primeiro, porque é o dia mais feliz Quer pensar uma meia hora aqui, daqui a pouco O pessoal vai ficar assistindo o vídeo, não tem problema Mas domingo é Sunday O dia do sol O dia do sol Talvez a utilização mais que me vem à cabeça como um cara de certa idade É a música do U2 Sunday, Bloody Sunday Que não é tão bonitinho assim Domingo sangrento, mas enfim Mas é uma música que é bem conhecida Então domingo é Sunday E o dia do Garfield, qual que é? O dia do Garfield é segunda-feira, né? É verdade Eu já tinha esquecido disso Então, em Garfield também Já tá de moda, já faz tempo já A segunda-feira, então, é Monday Monday Uma referência cinematográfica que você lembra? Não, eu já lembro do Garfield, cara Lembro do Garfield, tá bom demais, né? Tá bom demais Pois é O próximo dia E assim, as pessoas confundem muito Que você até brincou com a gente falou Da letra que começa As pessoas confundem a terça com a quinta Em inglês, né? Então vamos lá A terça é Tuesday Então, terça-feira Tuesday Ah, então, por exemplo, você pode falar I play soccer every Tuesday Eu jogo futebol toda terça-feira Como uma curiosidade Daqui a pouco, na hora que a gente falar Da quinta-feira Eu vou falar como é que eu Na época que eu estudei inglês Como é que eu fazia pra lembrar A diferença de um pro outro Então eu já vou emendar a quarta-feira Que é a quinta-feira toda Então a quarta-feira, se você olha Ou a palavra de quarta-feira Gigante lá Você pensa, nossa, é difícil falar isso Não é difícil falar isso Então é Wednesday Então você olha lá Você até pode comer um pouquinho Essa sílaba do meio E o som dela fica Wednesday O truco é na hora de ler Esquece que tem esse D Exatamente Depois Wed Não tenta falar esse D Porque não sai essa palavra Wed Mata essa sílaba Esquece Fala, tira o D Wednesday Wednesday Isso Wednesday Bonito, limpo E aí, vamos pra quinta-feira Você queria falar alguma coisa De Wednesday Você gosta do Wednesday É o dia que passa futebol Então tá tudo Só alegria Mas quinta-feira é tua Quinta-feira então Que é o dia que já começa A gente já pensar no fim de semana É um dia que todo mundo gosta A gente chama então de Thursday Certo? Com TH no começo Thursday Então, lembra Terça-feira Tuesday Quinta-feira Thursday Confunde São parecidos Eu admito que confunde Como é que eu decorei na época Porque isso é muito pessoal Às vezes o que funciona Pra mim Pra que eu decore Não vai funcionar Pra todo mundo Mas a minha dica É a seguinte Que eu fiz dessa seguinte forma Eu pensava na segunda-feira Como o primeiro dia da semana Ok E a terça Como o segundo dia da semana O dia dois da semana Então eu pensava no Tuesday De dois Tuesday Era terça-feira Very good Não sei nem se faz muito sentido Para as outras pessoas Isso Por incrível que pareça Você tá fazendo sentido Pois é Impressionante Então, terça-feira Tuesday Quinta-feira É o outro que sobrou Thursday Ok E aí Para a nossa alegria Chega a sexta-feira Que é Friday Então, sexta-feira Friday Você pode até forçar Um pouquinho Eu sempre engulo Um pouquinho Como o americano Engula esse último dia Você pode falar Friday Não tem problema Então, sexta-feira Friday Cara, referência Que me vem à cabeça Uma música do D.Cur De 30 anos atrás Então, não vai rolar A referência Mas, por exemplo Every Friday I go out for dinner Toda sexta Eu saio para jantar Eu vou jantar Vou jantar com a minha família Vou jantar com a minha esposa Então, no meu caso Tem aquela miojada da família Não, não, não Friday é dia de pizza Ah, muito bom Friday é dia de pizza Então, sexta-feira E o último dia que sobrou Saturday Que é o sábado É um nome mais comprido Mais fácil de falar Todas as sílabas São faladas normalmente Saturday Certo? Não tem muito segredo Saturday is my favorite day Sábado é o meu dia favorito Acho que de muita gente Sunday is my favorite Sunday is your favorite day Saturday is my favorite day Recapitulando, gente Vamos lá Sunday Monday Tuesday Lembra da dica do Diogo Wednesday Thursday Friday Saturday Esse vídeo foi um oferecimento de Capta www.capta.com.br Obrigado.